Oi gente, tudo bem? Vou começar esse vídeo aqui ó, de dentro da gruta, olha só, da gruta que chora aqui na praia da Sumunda. Olha lá o mar, que beleza. Agora são 8 horas e 20 minutos, hoje é dia 11 de abril, segunda-feira. E olha só como que está a segunda-feira aqui, Ubatuba, hoje, hein? A água tá indo aqui, ó. Tá um dia começando a ficar ensolarado, né? Ainda tá meio nublado, meio ensolarado, um pouquinho indicado. Mas olha só o que tá aqui. E... deixa eu virar a câmera aqui. Queria fazer uma perguntinha pra você que tá aí assistindo esse vídeo. Que cidade que você mora? Deixa aqui nos comentários pra mim. E deixa também mais uma coisinha. Me conta se você conhece essa praia daqui de Ubatuba, a praia da Sumunda. E se não conhece, eu te convido a conhecer. Porém, não se arrisque a entrar no mar, porque aqui o mar é meio revolto. Vou virar aqui agora pra mostrar pra vocês um pouquinho de como que tá o mar aqui. hoje, assim, tá em seus dias normais, né? Até um pouco calmo, digamos, né? Porque normalmente a Sumunda é bem revoltada, né? Tem até a lenda, que eu já tenho até um vídeo aí no canal que eu contei a lenda. Uma das, né? Porque são várias. Mas... é... o porquê, né? Que o mar é tão revolto aqui. Mas olha só. Que coisa linda que é esse lugar. Ali é a gruta. Em cima, ó. Só vegetação. Olha só. E aqui também, ó. Tem essas lajes de pedra. Olha só. Olha só. E aí